O dia deve começar com uma geada bruta no Rio Grande do Oeste e também na Serra Catarinense. O sol depois deve predominar, mas se o dia nos faz com o tempo fino, com o tempo seco, em todo o estado. Em relação às temperaturas, temperaturas negativas também estão previstas de novo. Ali do Rio Grande do Oeste, alguns pontos do oeste e também da Serra. O começo é com essas meteorinhas, isso é muito chato. Onde em alguns lugares pode acontecer com 5 graus. E se prepare com o dia nos faz, abaixo dos 22 graus, isso aí, em muitas regiões de Santa Catarina, aqui para a Serra Primoré. Vamos lá, 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 vamos lá. A mulher está aprendendo a vida, desde a informação. Desde amanhã será feito o teste do novo sistema da defesa civil para a uerta de desastres naturais. É muito questionado, pode, gente, ela tem mais detalhes, porque esse teste vai ser levado para sair, né? Isso, Fabiano, boa noite. Aqui em Santa Catarina, os municípios de Lumenau e Gaspar foram os escolhidos para fazer parte desse projeto de novo. Então, amanhã, a partir das 3 horas da tarde, as pessoas que estiverem nesses municípios, têm um morador de esconder, vão receber uma aniversário no celular, dizendo o seguinte. E aí, o dedo vai travando na tela, né? Uma errada na deslização, aqui já era. A revista do Estado diz que como a área de emergência da rede de telefonia é grande, moradores e visitantes, outros municípios, vizinhos, adultos e gaspar, também... Explodiu. 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 Explodiu.